Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e esse vídeo é um aquecimento para Resident Evil 4 Remake que chega logo mais no dia 24 de março. E o assunto que a gente vai comentar hoje é o que aconteceu com Ramon Salazar? Por que ele tem aquela aparência do jeito que ele tem? Será que ele também não foi uma vítima dos Lôs Iluminados? Mas antes da gente começar o nosso papo, eu vou pedir para você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like porque me ajuda muito e compartilha com aquele seu amigo que está super hypado para Resident Evil 4 Remake também. Já mando o link desse vídeo para ele. A Monça Lazar teria sido mais uma vítima dos Lôs Iluminados? De acordo com o documento do Resident Evil 4, sim. Ele também foi enganado pelo Saddler, o líder dos Lôs Iluminados, para que liberasse o local onde as plagas estavam enterradas. O documento se chama Memorando do Mordomo. Sabendo que o Sr. Ramon Salazar não tinha família, Lord Saddler deve ter usado sua forte fé nos Lôs Iluminados em seu benefício para falar com o Sr. Salazar sobre desfazer o selamento das plagas, feita uma vez por seu antecessor. O Sr. Salazar nunca faria isso, a não ser que estivesse de alguma forma sendo usado sem saber. Eu devia ter percebido o plano sujo do Lorde antes. Sinto que sou, em partes, responsável por tudo isso. Eu não tenho ideia do que o Lorde está planejando, mas o Sr. Salazar foi usado. Mas agora é tarde demais. O Sr. Salazar já recebeu a plaga dentro de seu corpo. Não há mais volta depois que a plaga se torna adulta dentro do corpo. O parasita da plaga não morrerá, a menos que o hospedeiro morra. Não há cura. Talvez o Sr. Salazar estivesse vagamente ciente dos planos do Lorde a todo esse tempo. Mas é difícil dizer. De qualquer forma, não há nada que eu possa fazer quanto a isso agora. Eu servi a família Salazar por gerações. Estou preparado para continuar com meus serviços até o final. Bom, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse conteúdo e o que vocês estão esperando de Ramon Salazar agora no Resident Evil 4 Remake. Me conta também se vocês gostam desse tipo de conteúdo aqui. Uma coisa mais explicada, porém também mais focada e mais resumida. E se você gosta do conteúdo que eu faço aqui no Resident Evil Database, considere se tornar membro aqui do canal a partir de R$2,99 por mês para ter acesso a várias recompensas e, a principal, poder manter o nosso trabalho de pé. Eu vou ficando por aqui. Beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau. 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 Tchau.